Goku vs o Guerreiro de Preto, lutando pelos seus próprios destinos. O episódio começa no cenário ali do planeta Vegeta, com esse Bardaki aí, querendo testar os seus poderes que ele ganhou das esferas negras. E é claro que por ser Dragon Ball Heroes, não proporcionou pra gente aí aquele encontro, né? De pai e filho, né? Entre Goku e Bardaki. Mas também, esse não é o próprio Bardaki que conhecemos. Ou será que é? Mas enfim, Bardaki se transforma em Super Saiyajin 3. Goku já vai pro Migate incompleto. Bardaki chama Goku de Kakaroto. Goku pergunta quem ele é, e ele fala que é apenas um Saiyajin de classe baixa, que abandonou o seu passado e que agora está em busca de poder. E a pancadaria começa. Agora vamos para o cenário lá da moça azulzinha. E essa moça está lutando contra o Hit, e ela criou dois clones, né? Pra lutarem contra Vegeta e Yantia. Vegeta vai ali lutando na forma blue, e o Yantia tá ali fazendo um papel super cômico. O Vegeta vai pro Super Saiyajin Blue Evolution, e com seu Final Flash, ele supera ali a clonezinha da menina azul. E enquanto o Hit já tava ali pra matar a original mesmo, ela foi salva por Yantia, que lançou um Sokidan em cima do Hit. E o Hit rebateu, mas isso fez com que a moça conseguisse se livrar do Hit. E o Hit não entendeu nada. Yantia falou, não, não é porque ela é nossa inimiga que eu posso permitir que ela seja morta, que essa donzela seja morta. É isso aí, Yantia, Yantia é um cara pegador, garanhão. E o Hit falou, ah, beleza, então eu vou matar você então primeiro. E aí ele disparou em Yantia, só que agora a moça que protegeu o Cavaleiro Yantia. E a moça ficou caidinha por ele, velho. É isso aí, Yantia. Ninguém toca no meu queridinho. E agora voltando pra luta de Goku e Bardak, Bardak decide partir logo pro seu ataque especial com todo o seu poder. E o Goku ali já prepara seu Kamehameha ali também. E nessa disputa de energia, o Goku se sobressai, o Goku vence. Mas o Bardak fica feliz porque ele vê, né, que se o Goku no Saiyajin de classe baixa ficou tão forte, ele também pode ficar. E agora vamos para o local onde a Ayus está. A Kamehameha do tempo aparece lá frente a ela e ela fala que está lá pra recuperar os pergaminhos do tempo. E a Ayus fala, quer? Tenta! Então é isso, pessoal. É uma pena, né? A gente esperar tanto tempo. E dessa vez foi muito tempo mesmo, né? Foi um episódio aí tão curto. Nós temos aí a galera do filme Super Hero, no jogo Dragon Ball Heroes, os dois gamas no Xenoverse. E olhem essa nova arte oficial de Gohan Beast. Valeu, pessoal. E ó, aquele like, hein? Preciso muito aí da força de vocês. Valeu! Valeu! Tchau! Tchau!